Direto da redação Jovem Pan, Pan News. E ontem a mais bela história da República tem a ver com o Maringá. Numa sessão da Câmara dos Deputados, uma sessão virtual da Câmara dos Deputados, o personagem principal foi João Miguel, de 3 anos, neto do deputado federal NUVR. A gente quer terminar o Pan News dessa sexta-feira com essa história. E você vai nos acompanhar em áudio e vídeo aí pela Jovem Pan Maringá, em áudio, pela Rede TV Paraná e também pelas nossas plataformas YouTube e também Facebook em vídeo. Vamos acompanhar o que aconteceu na sessão de ontem. É o parlamento construindo uma relação... Uma relação... Desculpe, senhor presidente, um minuto só. Gente, vai lá. É que meu neto está aqui. Um milhão de desculpas, senhor presidente, quem está nos assistindo. Já é boa. Como é que é o nome do senhor neto? Um minuto, um minuto, um minuto. Como é que é o nome do senhor neto? Como é que é o nome do senhor neto? Não, você desligou o som. Qual o nome dele? É o João Miguel. O João Miguel, tudo bem, João Miguel? Dá um tchau para a gente aqui, João Miguel. Fala, senhor. É um papel. Para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia. É um papel, eu vou dar um papel. Pronto. Não tem o senhor presidente. Sr. Presidente, um milhão de desculpas pela informalidade. Eu só queria voltar. Pan, 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 Pan News. Jovem Pan.